Mais de 10 mil atendimentos foram feitos pela Controladoria Geral da União no primeiro mês da Lei de Acesso à Informação. Em um mês de Lei de Acesso à Informação, o governo já recebeu mais de 10 mil solicitações e dúvidas sobre dados públicos. INSS e Banco Central estão entre os que mais recebem pedidos de informação. Mais de 6 mil já foram respondidos e, segundo a CGU, o restante terá retorno no prazo legal, que é de 30 dias. É uma clara demonstração, esse alto número de informações já respondidas, que o Poder Executivo Federal, de fato, está preparado para atender o que estabelece a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação determina que os órgãos públicos federais, estaduais e municipais coloquem na internet dados sobre suas atividades em linguagem clara. Só não serão fornecidas ao cidadão informações consideradas sigilosas, como, por exemplo, aquelas que coloquem em risco a segurança nacional, atrapalhem as investigações policiais e ainda informações pessoais. O atendimento pode ser feito também por telefone ou de forma presencial nos serviços de informação ao cidadão, os chamados SICs, já instalados em todos os órgãos públicos federais, como nos Ministérios da Justiça, da Previdência e na Embrapa. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também criou um guia na internet, onde o cidadão tem acesso a informações de 870 serviços, como seguro-desemprego, imposto de renda e aposentadoria. Estes 870 serviços catalogados, eles já estão detalhados, tanto do ponto de vista de como obter, do que o cidadão precisa apresentar de documentos, de onde ele tem que ir e daqueles que, inclusive, podem ser acessados diretamente pela internet, de casa, sem a necessidade de deslocamento. Para mais informações, basta acessar o endereço que está na tela.